Ah, quase derrubou a água toda! Olá pessoal, eu sou a Mika, eu sou a Mandis e vocês devem ter lembrado dos vídeos que a gente fez, do qual é a música e ficamos com essas caras de bozo e a gente vai aproveitar e mostrar a resenha pra vocês do novo sabonete da Faces da Natura ó, vê se tá focando, meninas! Ele tem uma caixinha, ó, super bonita e é nessa cor, assim, super fofa é um sabonete pro rosto e ele é de limpeza total facial, tá? A gente vai aproveitar e já vai testar mesmo pra ver se funciona porque não dá pra ficar com essas caras de rosto, né? Depois dele a gente vai tá testando... Cadê ela? A máscara Uma máscara, que a gente já vai falar delas pra vocês Ó, ele deixa o rosto refrescante, galera, isso é muito importante Principalmente depois que a gente chega de ruas, né? Vamos ver se vai funcionar Peraí que eu vou prender os umandos A máscara vai prender o cabelo? Eu? Ó, eu peguei um pouquinho com algodão Ó, passei um pouquinho no algodão, molhei na água E vou passar no rosto pra conseguir tirar Tô saindo Tá Glaha Vai, né? Ly那 eu vou ter umibus É, tu rosto Vai sair, né? Aíries, você ia ter mais amplo Tô, né? Ó, como éabel? Tô, né? 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 Gente, ó Dá uma olhada Deixou a pele bem, ó Limpinha Limpinha mesmo E a gente fez um procedimento bem simples Algodão, colocamos um pouquinho do sabonete Águinha, molhamos, tiramos Não precisou fazer aquela molhadora Não precisou fazer aquele desperdício Menos abrasivo do que o demaquilante Ainda deixou gostosinho ainda A gente vai aproveitar, né? Que estamos nessa vibe E a gente vai usar a máscara esfoliante Ela é uma máscara redutora de poros Tá? Ó A gente vai aproveitar que a gente já fez Essa avacalhada toda na cara Já pra passar uma máscara E ficar com A cara... Ela é verde Nós vamos ficar igual o Hulk Tá? Eu não vou passar muitíssima, não? Porque eu tô com o cabelo arrumadinho, gente E porque ela sempre passa na sobrancelha É, eu gosto de arrancar a sobrancelha Com esses negócios Que ela já passou Evita Já passou Ah lá, a produção tá mandando evitar a sobrancelha Então, peraí, galera Quem foi avisado isso depois que eu já passei? Todo vídeo ela suja a sobrancelha Gente, todo vídeo eu arranco minha sobrancelha É tipo assim, não passe na sobrancelha Ela vai direto A semente de damasco, galera Ela é utilizada porque ela não agrige o meio ambiente Quando nós lavamos nosso rosto em água corrente Você viu? Na verdade, eu acho que é a Natura, né? Todos os produtos em si Eles têm bem essa vibe ecológica Bem essa vibe natureza Até mesmo a essência dos produtos, né? Eles têm bastante coisa Tipo de pitanga, maracujá, jabuticaba Eu acho que compensa bastante Com a Natura, vocês podem patrocinar E eles não fazem testes em animais Isso que é muito importante Em torno de uns 10, 11 anos Isso vale muito Agora vamos esperar os 20 minutos E a gente já volta com vocês Voltamos! Agora lindas, renovadas, completamente plenas Com a pele totalmente macia Que negócio maravilhoso Ó, recomendo Ó, tanto o sabonete, né? Pro rosto Também, que foi maravilhoso E O esfoliante A outra, blogueirinha Blogueirando com todas as mãos possíveis Tá, pé? 25,90 Esse aqui é 25,90 28,90 28,90 Eu Amei Você, amiga? Amei Minha pele tá super macia Super refrescante Amei Principalmente Se vocês precisarem dos produtos A gente tem uma consultora Pra indicar pra vocês A gente vai deixar o contatinho dela aí E ó Mas é só pra consulta de produto Viu, galera? Não baixa, a gente vai deixar o contatinho dela Pra vocês chamarem ela pra outras coisas Não pode deixar também, tá, gente? Pode chamar Tô disponível Gente, isso aqui é bom Principalmente Pra depois que a gente teve essa carga, né? De maquiagem no rosto E olha Fez milagre Brigadão Natura Produto top Beijinho da Mika Beijinho da Manges Não deixem de se inscrever no nosso canal Dá o joinha O gostei E se vocês tiverem alguma dúvida dos produtinhos Pode deixar aí nos comentários Até mais, pessoal! Tchau